Vou dizer tudo o que sinto Juro não minto na minha dor O meu destino é só viajar Não consigo amar, não consigo um amor Artista é passageiro do vento Que vai pra onde o destino anda Meu coração chora apaixonado Bem amado, ele reclama Quem será o meu grande amor? Será que é um goiano valente do sangue quente na hora de amar? Ou um mineiro manhoso e cabreiro que o dia inteiro gosta de beijar? Será que mora em Mato Grosso? Homem disposto que me faz sonhar Aonde está meu querido amante? Em Campo Grande ou Cuiabá? Quem será o meu grande amor? Se for você gaúchinho fichado Me pegue nos braços, me leve pro sul Às vezes vejo em minha mente Um catarinense, olhos verde e azuis Um paranaense do charme tão forte Do sul ou do norte não sei definir Eu vejo ele também em meu sonho Às vezes suponho que vai conseguir Quem será o meu grande amor? Ê, São Paulo Ê, São Paulo Será que mora em você? Meu amor, meu doce querer Ê, São Paulo Ê, São Paulo Será que mora em você? Meu amor, meu doce querer É, 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 é